Essa paixão pela música do Vitor, gente, começou bem cedo, né Vitor? Quanto muitos cantores e artistas descobrem o talento, já pequenininho, você descobriu na barriga da mãe, foi isso? É isso aí. Você descobriu não, seu pai descobriu pra você, né? Exatamente. Quando eu tava indo no ventre da minha mãe, meu pai tocava violão, aí ficava ali dedilhando algumas coisas, tocando, e aí cantando pra mim. Aí parece que o som foi tomando conta ali, eu já nasci dançando e cantando, e já praticamente... E aí, profissionalmente, você começou a cantar, a tocar quando? Então, profissionalmente eu comecei com 20, 21 anos, assim, começou a vir os primeiros cachês, aí eu falei assim, ó, tem um caminho por aí. Aí comecei a tocar pelas noites capixabas e tô aí até hoje. E aí, eu vi que o seu repertório é bem eclético, né, toca bastante coisa, normalmente o público ama, né, esse tipo de música mais aconchegante e tudo mais. O que mais, além desse repertório que você trouxe aqui pra gente, o que mais entra no seu repertório? Então, sempre eu trago algumas internacionais, algumas músicas internacionais, sempre me pedem muito de rock nacional, rock dos anos 80, 90, que é o que ainda continua conquistando o público até hoje, vai passando de geração pra geração. Então, assim como meu pai passou pra mim, quando eu levo essas músicas pros eventos e pras festas que eu faço, eu vou passando pra outras gerações que também vão se conquistando e seguindo a partir daí. Olha, gente, ele é intérprete, mas ele também é compositor. E aí, fiquei sabendo que ele tá um projeto autoral em lapidação, não é isso? É isso aí. Tem algumas músicas que a gente tá trabalhando e o mais interessante desse trabalho é que ele é uma parceria com meu pai. Meu pai sempre escreveu durante muito tempo. Então, essa parceria tá desde a barriguinha da sua mãe. Exatamente. Acho que foi um projeto dele, assim, né? Ele sempre escreveu, mas ele nunca cantou. Ele nunca, ele canta, né, em casa, sempre cantou pra gente, mas ele nunca cantou em palco nem nada. Aí, eu acho que foi um projeto dele, assim, falou, não, preciso de alguém pra cantar as minhas músicas. Aí, eu comecei a cantar e tô aí. É, o Dia das Mães foi agora pouco, o Dia dos Pais agora é agosto. Será que o Dia dos Pais lança aí esse projeto autoral? Pode ser, que chegue um presente aí, é um gosto pra ele. Um presente, então, é primeiro que é o nome do seu pai. É o Marcos. É, aí, de repente, esse é o Marcos, um presente aí pro Senhor, é o Dia dos Pais. É isso aí, manda um abraço pra ele também, que é professor de natação no Vitória e no Caxias. Olha, é multifacetado também. É isso aí. E aí, dentro dessa questão autoral sua, normalmente você coloca quais elementos? Então, eu, quando eu escrevo, eu tenho muita influência das músicas mais românticas, assim. Então, eu escrevo muito sobre a vida, sobre o cotidiano e sobre o romantismo mesmo. Não o romantismo, não o romantismo necessariamente do amor, né, desse amor, dessa paixão, mas o romantismo que a gente tem sobre um olhar sobre a vida. E aí, eu sinto também a influência do meu pai, que também escreve muito sobre isso. É um rapaz apaixonado. É isso aí. Tá certo, Vitor, dá o seu arroba aí pra gente, acompanhar seu trabalho. Então, no Instagram é o arroba Vitor Siqueira P, né, e o meu nome aí pelas noites, pelos eventos, é o Vitor Pereira. Fácil, fácil, fácil de achar. É isso aí. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Vitor, porque ele vai encerrar o programa de hoje. Tá bom, Vitor? Combinado? Combinadíssimo. Então, tá bom.